Música Parece lindo Estamos em Nova York onde terminou hoje o festival Os Tuk Mais de 350 mil pessoas na maioria jovens vieram celebrar a música e a paz os maiores Rock Roll passaram pelo palco durante este fim de semana este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo por agora é tudo nesta reportagem a partir da Nova York Adeus